Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogrã, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender as demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. E vamos também um outro Papo de Padre de utilidade pública. Há poucos dias, aqui no Espírito Santo, aqui na cidade de Vitória, houve um incêndio que comoveu muitas pessoas, onde veio a óbito uma criança. Infelizmente, algo muito triste. Isso nos traz à tona, ou seja, nossos cuidados, como lidar e o que fazer em uma ocasião como essa. E tem tantas pequenas dicas que podem evitar muitas coisas. Por que a gente veio aqui hoje, mais uma vez voltamos aqui no Corpo de Bombeiros de Vitória. Comandante, prazer, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui. São situações pequenas que nós temos que, pouco conhecimento, pode salvar muitas vidas. As pessoas acabam tomando atitudes em casa que potencializam os riscos de incêndios. A gente não está nem colocando a questão de acidentes em si, que também são bastante corriqueiros em casa. Nessa época de pandemia, estão todos muito em casa, usando equipamentos eletrônicos. Então, o bombeiro, ele sempre cria e divulga dicas importantes pra gente poder evitar. E as pessoas realmente não têm conhecimento, né? Esse é um grande detalhe. Tomadas, as pessoas costumam acumular muitas tomadas em casa. Pluga celular, pluga TV, aí bota um ventilador. Então, vai na cozinha, aí mistura micro-ondas com airfryer. Então, vários equipamentos elétricos e eletrônicos ligados ao mesmo tempo. Nem sempre as redes, a situação elétrica do prédio, da edificação da casa, estão habilitadas a contemplar essa quantidade de equipamento que fica plugado ao mesmo tempo na tomada. Então, isso é um grande risco. A gente recomenda que não, de forma alguma, façam aglomeração. Usa aqueles T's, né? Aqueles difusores de energia. Não é indicado usar T. Embora se tem no mercado aí, o T ou até aquelas... Tem várias entradas, não é recomendável? Pois é. Pode utilizar. O problema é que as pessoas abusam disso. Aí ligam equipamentos que têm resistências e puxam muita energia. É fria, churrasqueiras, ferros de passar. São equipamentos elétricos que demandam uma quantidade de energia maior. Pode usar? Ele tem no mercado? Pode usar. Só que tem que tomar muito cuidado, porque se aquela tomada foi feita para plugar um equipamento, você está plugando ali dois, três, quatro, e isso pode vir a sobrecarregar redes. Recentemente teve perguntas, por exemplo, tem muita gente que costura para fora, aí tem aquelas máquinas em casa. A minha mãe mesmo, ela tem máquinas em casa. E aí ficam uma, duas, três máquinas industriais. Você não pode colocar esse tipo de equipamento na mesma tomada que você carrega um celular. Você vai ligar um ventilador, tem que ter uma rede independente para ar-condicionado, uma rede independente para esses tipos de máquina, uma rede independente para chuveiro. A gente recomenda que nas próprias residências que moram em apartamento, casa é diferente. Mas apartamento vocês têm, lá normalmente fica na cozinha, né? Aquela escondida atrás de alguns armários, o quadro de energia de sua casa. O que a gente recomenda? Que identifique em cada disjuntor daquele. Esse é do chuveiro, esse é do quarto, esse é dos ventiladores. Te facilita numa troca. Ah, eu queimou a resistência do meu chuveiro para trocar, fica mais fácil. A gente, um caso... Dizem com o geral. Não, vai desligando para saber onde é que... Ah, olha aí, onde é que apagou? Na hora que precisa. É, resolve também, né? Mas, por exemplo, você vai precisar trocar qualquer tipo de coisa à noite, qualquer tipo de problema que dê elétrico. Aí eu preciso desligar, eu não sei qual é, o que eu vou fazer? Eu vou no geral e desligo. Mas aí vai ficar... Se for de noite, está escuro. Aí você não vai enxergar o que você está fazendo, tem que ficar pegando lanterna. Minimiza aí a sua visualização, né? O seu poder visual, ele cai. Então, é complicado. Então, muito cuidado com tomadas, muito cuidado com o uso de ferro de passar. O Corpo de Bombeiros, ele pega muitos incêndios com ferros. As pessoas, as secretárias aí dos apartamentos, das casas, liga o ferro, está distraído, às vezes está assistindo programa de televisão, ou se distrai mesmo ali com a roupa que ela está passando, deixa o ferro virado, ligado. Então, rapidinho, a gente sente aquele cheiro de tecido queimado, né? Isso potencializa. Várias vezes a gente pega isso. O Corpo de Bombeiros também se depara muito com ocorrências de santuários, né? Velas. As pessoas pegam, às vezes, vão fazer suas orações. Cama, capelinha em casa, o cantinho de oração. Liga a vela, né? Para fazer a sua oração. Esquece a vela lá. Normalmente, perto dessa vela tem cortina. E aí o vento bate, a vela encosta na cortina. E pode potencializar e iniciar um incêndio na residência. Hoje em dia, dá para saber qual é a motivação maior de incêndios hoje no Espírito Santo? A causa? O Espírito Santo, ele tem aproximadamente, o Corpo de Bombeiros se depara, a média dos últimos cinco anos aí, é em torno de 4.300 incêndios no estado todo. E aí... Por? No estado todo. Por mês? Não. Por ano. Ah, que susto. 4.000 incêndios por ano. E os incêndios, nós dividimos eles em três eixos, né? O incêndio estrutural, o incêndio em veículo e o incêndio em vegetação. São essas três espécies que a gente se depara. De incêndio estrutural, o meu batalhão que cobre Vitória e Vila Velha, é o que atende a maior quantidade de ocorrências. Quase 20% de todo o estado desses incêndios em estrutura são aqui. A maior quantidade de edificações, de prédios, estão aqui. Dessas causas, nem todas a gente tem equipe de investigação, mas nem todas são carentes de investigação. Mas, em geral, ou é por descuido humano, ou é por um fenômeno termoelétrico. Algum tipo de fenômeno que ele esqueceu. Por exemplo, nós já falamos aqui, ar-condicionado, ventiladores. Costuma, às vezes, a instalação do ventilador não estar muito correta. Instalação elétrica, se você tem uma ideia, teria que trocar por regra de 20 em 20 anos. 20 anos, ele sofreu uma revisão e, se necessário, uma troca. E revisão visual, o ideal é de 2 em 2 anos, ele sofreu uma revisão visual. Um técnico, um profissional especializado, vai lá, faz a análise... Dificilmente alguém faz isso. Dificilmente. Trabalhar com prevenção, padre, é difícil. As pessoas não assimilam a ideia que prevenir é muito mais fácil do que remediar. Eu não lembro da minha vida, assim, de minha casa que eu estou vivendo, que de tempos em tempos estou revisando a parte elétrica, os fios. E até poucos dias aí, no Rio de Janeiro, também, um hospital pegou fogo, né? Foi questão também... O Hospital Federal, a princípio, sim. A princípio, parece a questão de elétrica... Os grandes incêndios que nós tivemos no Brasil, Edifício Joelma, na década de 70, Andraus, em São Paulo, Museu Nacional, recentemente, no Rio de Janeiro, fundamentalmente, são de origem elétrica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas instalações elétricas. Aqui no estado, a gente se depara costumeiramente com esse tipo de coisa. Então, a gente recomenda muito cuidado. Volto a frisar essa questão da capac... Na minha casa já teve esse problema, no capacitor do ventilador, onde você liga e desliga, aciona, regula a velocidade, e tem lâmpada conjugada. Normalmente, essa instalação não é adequada, não é feita por alguém... Chama lá um... Um amigo, ou eu mesmo, lá vou montar, um manual, coloco... Isso, e aí acaba fazendo de maneira equivocada, sem seguir a regra exata da elétrica, e pode gerar um incêndio. E, principalmente, se tiver perto de tomadas, material que entra em combustão muito facilmente, como tecido, ah, eu tenho uma arara de roupa, eu faço um closet na minha casa, né? Ou eu vou empilhando revistas. Enfim, é muito comum isso. Prédios que são muito antigos, têm essas dificuldades elétricas, e, normalmente, tem pessoas com dificuldade de locomoção. Muitos idosos. Idoso com animal, e quer sair, quer carregar o animal junto. É muito complexo isso. Eu só falava das edificações mais antigas. É muito importante que a gente cheque, seja onde eu moro, na paróquia, na igreja onde eu frequento, na empresa onde eu trabalho, que esse local tem um alvará de licença do Corpo de Bombeiros. É um documento que a corporação expede, que ele atesta que a edificação tem os critérios mínimos necessários de proteção contra incêndio. Ali existirão alguns equipamentos e sistemas que podem não necessariamente prevenir o incêndio, porque a prevenção é muito pessoal. A prevenção é a parte da capacitação, mas elas servem para proteger. Eu não consegui impedir o incêndio. Ele teve início. Se ele teve início, como que eu faço para minimizar os impactos desse incêndio, sair em segurança, que é fundamentalmente a prioridade é a vida, e levar comigo a maior quantidade possível de pessoas. E se eu conseguir, souber e puder usar os sistemas, que eu utilize. Se eu não souber, que eu saiba por onde eu fujo e ligo com o telefone do Corpo de Bombeiros, que no final a gente vai deixar aqui registrado. Tudo bem, mas ninguém vê isso. Ninguém vê? Ninguém vê. Mas se eu me entende, que se eu vou num lugar público, uma igreja, um lugar assim, assim por diante, já tem um alvará. Então, eu sou fiel, estou lhe sentado. Eu imagino que vou no cinema, no teatro, eu imagino que já tem a licença do bombeiro e que tem as coisas tudo prontas. Eu não vou ficar procurando lá se tem um alvará, se não tem, e se eu posso sentar aqui, se eu não posso. O Márcio, talvez, vai ter uma plaquinha lá, indicando o extintor, que também 90% da população sabe que está lá, mas não sabe nem por onde começar. O alvará tem alguns sistemas no prédio. Fundamentalmente, para incêndio, os extintores, eles ficam ou 1,60m de altura ou eles ficam no solo, em cima de um suportezinho. Normalmente, eu encontro dois tipos de extintores. porque tem três tipos de classe de incêndio, é o que a gente chama, fundamentalmente. Fundamentalmente, de maneira bem geral. Materiais sólidos, que é papel, madeira, estofamento. Materiais líquidos, normalmente em casa são as panelas, é na cozinha que fica esse tipo de coisa, e materiais energizados. Só que eu tenho o água, o extintorzinho de água, que é para material sólido. E tem o extintor de pó químico, que ele é menorzinho, para equipamentos... Ele funciona tanto para líquidos, quanto para materiais energizados. Só que ele deixa sujeira. Ele é de carbonato de sódio. Você está falando do extintor. Dos extintores. Vamos pegar? Vamos pegar para a gente ter uma ideia, que a gente vai falando, explicando, que vai ficar um pouco mais fácil a gente poder entender. Extintores, sei que são. Faça a mínima diferença, saber a diferença de cada um deles, e nem como usar isso. Qual é a diferença desses aqui? Bom, normalmente nos prédios, nós vamos encontrar esse, que é um de água, e esse, que é o de pó químico. Nos corredores dos prédios, fundamentalmente são esses dois. Por que esses dois? Porque esse é para material sólido, sofá, cortina, tecido em geral, guarda-roupa. Lembrando, os extintores são sempre para princípios de incêndio. Então, está bem principiando, eu consigo chegar próximo, de modo que o calor irradie, mas não me atinge o suficiente para eu chegar perto e fazer extinção. Se passou desse nível de evolução do incêndio, eu tenho que me retirar e usar realmente sistemas de extintores diferentes, que não são os extintores portáteis. Então, esse aqui é o extintor de água e esse é o de pó. Fundamentalmente nos apartamentos, eu vou utilizar em líquidos inflamáveis, cozinha, a gordura no fogo, coisas nesse sentido. É uma panela que ficou lá no fogo. Então, esses dois. Esse aqui é um de gás carbônico, CO2. Ele é fundamentalmente para materiais elétricos energizados. Eu vou encontrar ele nos prédios, é perto de barramento elétrico, central de elevadores. Em prédios residenciais, é mais difícil eu achar desse, porque ele é mais caro e é para material mais restrito. Eu vou achar ele normalmente em ambientes comerciais e industriais, mas pode ser utilizado para materiais elétricos. Esse não só pega líquidos, ele também pega elétricos. Pegou fogo no meu computador, na televisão, posso usar esse sem problema. Lembrando, nunca posso usar água para elétricos. É em funcionamento. A gente pensa em fogo, a mesma coisa na cabeça. fogo é água. É, mas não pode. Não para tudo. Não para tudo. Se for elétrico, não pode jogar água. Elétrico, água, é não. Se for para a cozinha, panela no fogo, água, não. Não posso. Cozinha no fogo? Se a panela estiver no fogo com gordura... Então aquele negócio de flambar lá, que a gente faz, é isso? Pois é. Para flambar, porque são métodos de extinção de incêndio que a gente não vai entrar aqui em detalhes. mas eu termino o incêndio fazendo a extinção dele, vou resfriando, porque eu retiro o calor e eu retiro o calor com água. Mas eu não posso fazer isso com material elétrico. Não posso fazer isso com gordura, porque eu vou jogar água e tem vários vídeos sobre isso. A gordura vai voltar e vai espirrar e vai me queimar. E vai potencializar. Então eu tenho que fazer o que com a gordura? Abafar. Eu posso abafar com um pano molhado ou eu posso abafar, se der, com a própria tampa da panela. porque aí eu corto o oxigênio, que é outra fonte alimentadora do fogo. Depois vem chasqueira, né? Quando o fogo está acabando, o que eu faço para alimentar ele? Eu dou uma abanada porque eu estou alimentando ele com ar. Mas se eu corto o ar, eu corto o fogo. Esse, fundamentalmente, ele corta o ar. Então eu abafo o incêndio e ele termina. Esse, eu resfrio. E aí eu elimino o calor do incêndio. Por que tão pesado assim para a água? Não seria melhor um ques botijão de água que a gente coloca lá, mas só para beber. Funciona também. Ave Maria cheia de graça. Que isso? Vai sair esta viatura aqui. Ave Maria cheia de graça. E agora? Acontece que agora? Saí? Tem um minuto para sair. Tem um minuto para sair? Bora. Esta viatura aqui, já está uma borda. Está todo mundo preparado aí? Eles ficam aqui no quartel, né? E não sabe o que é? Eles sabem o que está indo ou não? Não, aí agora o centro de operações vai passando via rádio e via telefone para eles os detalhes da ocorrência. E aí, no caso, quem vai? Esta ocorrência aqui é só para o resgate. Então, esta viatura é uma viatura de atendimento para o hospitalar. Esta viatura nossa, ela imobiliza e transporta. Ela não pode medicar, ela não pode aplicar soro. Ela só imobiliza e vai. É uma das viaturas que a gente fala que compõe o prende de socorro. A gente tem um caminhão híbrido que ele faz tanto incêndio quanto buscas e salvamentos e resgates e essa que faz atendimento para o hospitalar. A gente tem um caminhão tanque também que ele não está aqui, ele está lá no exército nesse momento. Aquele ali é o caminhão que corre para incêndio e faz desencarceramento de vítimas presas nas ferragens. Este carro aqui é o oficial de operações que corre junto para as ocorrências de maior vulto. Ele sempre está junto nas ocorrências. E é óbvio, quando eu tomo uma dimensão muito maior aí vai todo mundo. O comandante de batalhão vai e vários vão também. Quando eu deixo apagar um fogo que acenderam aqui, isso aqui é água, eu posso usar então qualquer tipo, quando for água, qualquer tipo de água, mas não para elétrico e não para gordura. Exatamente. Isso aí você tem no corredor de prédio. Tem esse, normalmente. Como é que eu vou chegar lá na hora do incêndio e vou saber o que é, gente? O que eu tenho que olhar o que é? O que a gente recomenda? Que não deixe para olhar na hora do incêndio. Que já identifique antes o que é, né? Porque na hora do incêndio o comportamento humano é muito variável na hora do incêndio. Tem gente que tem estudos sobre isso. E ele varia. Ele tem o fator individual, subjetivo, cada um tem o seu. Ele tem o fator coletivo, às vezes o fator efeito manada, o que um faz, todo mundo faz. Então isso influencia do individual. Se eu tenho o fator ambiente, que é o fator que impacta divisões da casa. Se eu conheço ou não conheço minha residência. Se desabou ou não desabou, isso impede a minha passagem. E tem o fator dinâmico do incêndio, que também pode afetar, mesmo eu conhecendo, eu não consigo deliberar. Por isso que a gente fala algumas dicas de fuga da casa. Chave, por exemplo. Vamos falar dos extintores, mas eu sempre tenho que deixar minhas chaves no mesmo lugar. A chave fica na porta ou em cima do meu aparador ou perto da porta. Não bota a chave em outro lugar. Já aconteceu aqui do idoso falecer, porque esqueceu onde botou a chave, o incêndio aconteceu e ele tentou fugir e não sabia onde estava a chave com a porta trancada. Não consegue sair. Então o ideal, ou seja, devo conhecer as coisas antes da situação. Exatamente. Agora, visualmente, eles são padronizados diferentes? Ou seja, esse aqui de água é assim ou varia? Ou eu tenho que ler para saber o que é? Normalmente, tem ambas as descrições. Pelo tamanho, eu sei que o de água ele é maior, mais comprido e o de pó químico, normalmente, ele é mais magrinho, menor e mais leve. Pode pegar os dois para ver a diferença. Ave Maria. Total. Mais leve. Tá, mas a gente não tem acesso a ficar pegando se isso fica pendurado no lugar. Chega a 1,60m de altura normalmente. Ajuda aqui, por favor, irmão. Eu tenho que ler o que aqui, então? Vamos lá. Eu tenho que ler o que aqui? É tanta coisa. Ele é um extintor de água. Como que eu sei? Ele vai para papel e madeira. Olha, está escrito aqui, papel e madeira. Olha, proibido em líquidos inflamáveis e proibido em equipamentos elétricos. Ele vem descrito isso. Mas não deve ser um pouco mais claro isso, não? Mais visível, mas não estou falando disso daqui. É muita informação que a gente acaba não é tão necessário. Não tinha um símbolo que a gente pode... Isso aqui é para isso. Poderia. Só que a corporação segue normas brasileiras, né? São normas da BNT, estipuladas, a gente não pode... Quem sou eu para dizer eu comando a coisa ao contrário. Mas eu concordo que o senhor poderia ter mais facilidade ainda de extintor de incêndio e carga de pó. Olha, uso para líquido, uso para elétrico. Ele nem tem água aqui. Então, são esses... Desculpa, uso um leigo. São esses símbolos que devem estar em destaque. Eu vejo aquilo ali, eu percebo. Agora, olha tanta informação. É, lembrando o seguinte, em cima do extintor fica uma placa de identificação. Ele não é só ele preso, vermelho, assim, na parede, não. Todo prédio tem uma plaquinha e normalmente nessas plaquinhas elas têm de escrever. Extintor de água, extintor de pó, a pessoa tem que ler. A placa vem lá dizendo em cima dele. Ah, esse aqui é o bom. É. Ele é mais caro. Água, elétrico, ele tudo. Pode usar ele. Então, por que ele fica só com esse, gente? Porque ele é mais caro e alguns condomínios não querem pagar mais caro. Por isso. E isso aqui é água aqui dentro? Não. Não. É um produto. É um produto que faz extinção tanto em sólido quanto elétrico quanto em materiais líquidos inflamados. Que no caso também aqui... Pode usar em tudo. A, B e C. Tá bom. Ele é um pó que tem aqui dentro, mas ele consegue atingir as três classes. Ele é o melhor. Prezados legislativos, por favor, legislem sobre isso. Já que são vocês, já que são normas brasileiras sobre isso, me desculpa, a minha sinceridade. Eu não saberia a princípio de forma nenhuma. Estou aprendendo aqui. Por isso que tem que trará. Por isso que estamos aqui. E como é que faz com isso aqui? Vamos lá. Todos esperados. Vamos usar um de água, então? Vamos lá. Ótimo. Esse aqui vai estar na parede. Na parede. Está lacrado. Vai estar na parede lacrado. Ele vem dizendo aqui o que você faz. Olha aqui, em cima da segurinha. Um peru lá que é tirar o pinto da trava. Depois... Usar o extintor na posição vertical. Ou seja, em pé. E dirigir o jato à base de fogo. E o bichinho é pesado. Caraca. Rompeu. Rompeu. Pronto. Rompeu. Ele tem autonomia. Quantos litros tem aqui? 10 litros. 10 litros? É. Dá para ficar um minuto aí da autonomia. Um minuto? A pressão aqui é boa porque você pode... A distância, né? Sempre é para a base do fogo, né? Nunca em cima do fogo. No topo da chama, nunca. É na base dele. Isso aí. Se aproximar em uma distância que ele seja confortável, senão você vai se queimar e vai fazer extinção. A gente hoje está treinando vários condomínios aí para usar esses equipamentos. Como o padre está fazendo aqui, conhecendo, identificando, lendo e praticando. Vamos usar esse porque esse não faz sujeira. O de cá faz uma sujeira danada. Ah, é? Esse é o de só dois. Esse aqui... Esse lá é... Só que canta, tem a banda, tem o estúdio, né? Rompeu o lacre. Rompeu. Rompeu o lacre. Só que é o seguinte, esse tem um detalhe. Essa boca... Essa boca aqui... Você não vai segurar aqui porque ele sai gelado. Então vai ter problema porque pode ter queimadura por conta do gelo. Você vai segurar aqui. Isso aqui tem um cabinho... É diferente, né? É diferente porque ele sai difundindo mais. Pode? Pode? Tá vendo? Opa! Isso aqui serve pra quê? Materiais elétricos energizados. Equipamento de som... E ele joga... Ele joga... Lá no seu estúdio, lá, fazendo... Lá perto da equipe de cântico, da igreja, lá, o ideal é que tenha um desses. Porque tem teclado, tem bateria eletrônica... Coisas elétricas. Lá no estúdio, a gente só grava. Gelado, realmente. É. Isso é por isso. Não pode segurar aqui. É gelado. E esse é o de pó, mas ele tem o mesmo princípio de funcionamento, a mesma dinâmica. Só que ele suja tudo, gente. Ele vai sujar porque é bicarbonato de sódio, né? Então ele vai soltar pó aqui. E mais uma vez, é pra quê mesmo? Esse é pra líquidos inflamáveis. Numa residência, fundamentalmente, é pra cozinha. Panelas de gordura, se não conseguir abafar. Porque ele abafa. Aí só pode abafar com ele, pode abafar com a panela, com a tampa, pode abafar com um pano molhado, o que der. Só não pode jogar água. Na dúvida, o melhor é esse daqui. Esse é o melhor. O meu prédio hoje tem esse. Esse é o melhor. É muito mais caro esse aí? Ah, deve ser duas, três vezes mais caro. Vou chutar assim, não sei o preço, viu? Mas se é um é 50, esse aqui é 150. Caramba! Mas ao mesmo tempo, ou seja, eu posso usá-lo em qualquer situação. Pro leigo, é mais fácil. Pra início de incêndio, pra poder começar. Sempre princípio de incêndio. O fogo passou um pouquinho do meu controle, eu não tenho condições de chegar perto pra usar um extintor. O que eu tenho que fazer? Bom, lembrando sempre, vida em primeiro lugar. Tem que sair, tirar todo mundo de dentro. Tirou de dentro? Tirou. Eu consigo fazer extinção? Faço extinção. Não consegui com extintor. Eu sei usar mangueira, aí as edificações, lá na perpétua também tem, você tem a mangueira enrolada dentro de uma caixa vermelha de incêndio, você vai abrir a porta, vai pegar a mangueira, desenrolar ela, ela vem com esguicho, abre o registro e vai fazer extinção jogando água. Se você conseguir, se não conseguir, fuga. Sempre pra baixo. É importante falar isso também, né? A questão da fuga. Sempre em direção aos térreos. Nunca fugir pra cima. Então, pegou fogo na sua casa, eu preciso fugir, como que eu fujo? De preferência, posso abaixar aqui? De preferência, abaixado, rastejo. Por quê? Embaixo, o ambiente vai ter menos fumaça, vai ter mais ventilação natural. O Cabo Marcel vai fazer uma demonstração aqui agora sobre incêndio em botija de gás. Normalmente, há uma desconexão, o gás começa a vazar de dentro da botija e começa a aparecer o fogo. Então, uma dica assim, eu vou sair, eu vou sair, eu vou viajar, o que eu faço? Eu fecho as portas da minha casa pra evitar que, em caso de princípio de incêndio na minha ausência, o ar, ele fique confinado, então o fogo não tenha muito alimento pra se expandir. No caso do gás, é diferente. O gás precisa, eu preciso, com cuidado preventivo, arejar o espaço. Então, sentir cheiro de gás nunca sendo nada elétrico. Então, eu não posso... Tomada, nada. Tomada, interruptor, celular, nada. Porque o gás tá aí, pode estar circulando ainda. Você não sabe a concentração ideal dele pra explosão. Pode ser que ele esteja chegando perto. E se você apertar qualquer fagulha, ali eu já vou ter o ar, eu já vou ter o combustível, eu preciso do calor, da fagulha. Se eu só der a fagulha, e ele não incendeia, o incêndio, ele abruta, ele explode. Então, não explode a botija. O cilindro não explode. Ele tem uma válvula de segurança aqui, ó. Essa válvula, ela é feita por um material mais frágil do que o material da botija. Então, quando pega fogo no ambiente e começa a aquecer muito a botija, lá dentro a pressão aumenta. Quando a pressão aumenta, ela vai querer sair. Ela sai por aqui. Então, isso aqui vai ser como um tiro. Ela vai jogar isso aqui pra cima e vai sair um maçarico ali. Uma labareda por esse local. O que pode ocasionar, então, problemas com gás? A mangueira de gás, ela tem que ser trocada de tempos em tempos. Então, tem que atentar pra validade. Tem gente que pega a mangueira de jardim, padre. Sério? Sério? Te vê muito. E coloca como forma do gás sair daqui pro fogão. Eu vou viajar, sugiro, fecha os seus registros de gás, fecha lá e vai embora é mais seguro. Se eu cheguei em casa, tô sentindo, troca sempre a mangueira, atentar pra validade da mangueira. Cheguei em casa, senti cheiro de gás, não acendo nada. Abro todas as portas e janelas e deixo ventilar até aquele cheiro sair, a concentração saiu. Cheguei em casa, tá pegando fogo no gás, aí nós vamos demonstrar agora. E não posso usar o institor. A ave, não posso usar o institor. Não vai funcionar, não vai ter efeito. Vai lá, Marcel, faz a extinção. Você tá brincando? Com o dedo? Com o dedo, com o pano molhado. Se o vento tá soprando pra lá, eu não posso vir de lá pra cá, você não vai me queimar. Então eu tenho que ir devagar. Bem rente. Não queima não? Não. Aê! E fecha. Queima não. Não há calor na saída do gás, ele sai gelado. Ele tá comprimido aqui dentro, ele sai gelado. Você não queima. Sempre vir abaixado, posição do vento, porque se o vento não pode estar contra mim, Senão eu vou me queimar. O vento tá pra lá, eu venho contra o vento. Venho abaixá-lo e como o padre fez... Nada de pano, nada disso também não. Pode ser um pano também, molhado, não tem problema não. Jamais. Mas o dedo resolve. Jamais. Agora você sabe. Jamais. Agora você sabe fazer. Bonante, muito obrigado, é muito assunto. Acho que ele esclareceu bastante muitas dúvidas. Papo de padre é papo de vida e a vida começa realmente aqui nesta terra. Uma vida plena que dá em Deus. Com certeza a vida é eterna, mas temos que cuidar dela aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade. O consumo mesmo está sempre à disposição. Qualquer coisa que precisar, telefone 193. E os cuidados preventivos são sempre importantes, né? Ter sempre em mente isso, a vida sempre em primeiro lugar. Beber de casa. Vai estudar os extintores perto de você pra entender, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.